Hoje é o dia de prevenção para as mulheres da cidade de Rolim de Moura. Hoje é o dia em que as unidades básicas de saúde estarão realizando um teste preventivo. Todas as interessadas devem se dirigir até a clínica mais próxima da sua casa a partir das 18 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui na unidade Albert Sabin, no bairro centro, e vamos conversar com a enfermeira Jaqueline Ronconi. Ela que também estará trabalhando na data de hoje e vai falar pra gente agora, Jaqueline, sobre a importância do preventivo e mulheres a partir de que idade poderão ser atendidas. Bom dia. Então, o preventivo é um procedimento importante para a prevenção do câncer de colo de útero e diagnóstico de outras doenças, como doenças corriqueiras na vida da mulher. Mas o foco principal, então, é a prevenção ou diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. Então, esse é o principal objetivo. As mulheres, desde que elas tenham vida sexual ativa, já podem iniciar a rotina anual de coleta de preventivo. Nosso foco maior hoje é de 25 a 64 anos, que digamos que é a faixa etária que tem uma predisposição maior para desenvolver a patologia, as alterações em colo de útero ou canal vaginal. No entanto, todas as mulheres que se tirem necessidade ou que ainda não fizeram seu preventivo anual podem comparecer, tá? Então, vai ser das 18h30 às 21h. Lembrando que é importante que a procura seja realizada ali na sua unidade de referência. Porque, por exemplo, o nosso Albert Sabin, ele está localizado no centro, porém, ele corresponde à área do São Cristóvão. Então, as mulheres já sabem ali as unidades de referência, pode estar procurando hoje à noite. Assim, dependendo da procura, a gente não consiga atender todas hoje, a gente já vai deixar a data agendada. Mas a ideia é que a gente faça o maior número possível hoje. Mas, lembrando que esse procedimento, ele é realizado o ano inteiro, né? Então, a gente tem aí, toda semana, duas, três enfermeiras por unidade, de acordo com as áreas de abrangência, coletando o preventivo. Durante a semana é por agendamento, né? Mas também é realizado. Então, quem não conseguir vir hoje, durante o ano, a gente está realizando também. Ótimo. Hoje o horário é até às 21h30. 30 minutos, a equipe toda já está preparada para esse atendimento em horário diferente, justamente para que as mulheres que trabalham no comércio possam vir fazer. Isso, exatamente. Essas campanhas noturnas, elas são prioridade para essas mulheres que não conseguem durante a semana, né? Digamos, quem não tem ali um horário mais acerrado, mais puxadinho, questão de serviço, pode estar vindo durante a semana. E assim, e as mulheres que não conseguem vir agora no período noturno. Justamente por isso, esses horários diferenciados. Não esquecer de trazer o cartão do SUS. Importantíssimo, né? Todas as unidades de saúde, elas só conseguem agendar ou lançar ali no sistema SUS, através do número do cartão do SUS. E precisa trazer em mãos esse cartão do SUS. Então, não só hoje, mas qualquer dia que for procurar vacinação, qualquer procedimento nas unidades de saúde. Jaqueline, hoje vai ser só a coleta do preventivo, ou vai ter mais algum tipo de programação? Não, hoje será só destinado ao preventivo, porque já é um procedimento um pouquinho mais demorado e que às vezes tem uma pequena fila de espera, né? A gente não consegue fazer no momento ali, diferente de outros procedimentos, como teste rápido, por exemplo, que a gente consegue ali atender mais pessoas com mais rapidez. Preventivo, ele é um pouquinho mais demorado, né? Então, hoje vai ser destinado justamente ao preventivo, que é pra gente ir realizando dessas mulheres que estão em atraso, digamos assim, que não conseguiram realizar durante o ano ainda. Hoje serão enfermeiras que farão a coleta. Vai ter ginecologista também no local dos atendimentos ou não? Não, só as enfermeiras mesmo, que hoje vai ser exclusivamente para o procedimento prático de coleta. Se, quando vier ou durante o procedimento, a gente identificar alguma alteração, um exemplo, a ectopia, que é a ferida, se for detectada ali no momento, a gente já faz um caminhamento, né? Pra ginecologista. Mas hoje, só a enfermeira vai estar coletando. Mas hoje, só a enfermeira vai estar coletando.